Cadê minha caixinha, hein? Posso ver? Fala, fala galerinha! Oi, pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com o Book Hall e leitura de novembro. E para os nossos inscritos maravilhosos, nesse mês eu vou... tirar o chapéu. Chega, já. Tá muito ruim. Tá. Ei, vou fazer o seguinte antes. Recebemos presentes. Recebemos presentes, que a gente vai falar primeiro. Talvez seja isso. Olha o que a gente tem a... Claquete! Aqui na minha sua alta mesmo, bem que me avisaram. Eu ganhei essa claquete aqui de youtuber de Rafa e Paulinha, que são amigas de a gente. São amigas minhas há muitos anos. E vai fazer parte do nosso cenário agora. Eu só não arranjei os gis para preencher as coisas, mas vai dar certo. É, tá bom. É. Adoramos. Eu adorei e nós também adoramos a Isabela, né? Sim. E... Muito massa. E valeu, meninas. Show de bola. Show! Number two, number three, number four, number five, number six, number eight, number... Peraí, tem. Não, number... Perdi a conta. Vou ter que... Maísa, você nunca viu? Não. Se você ainda não percebeu, você vai perceber nos próximos dias, porque o nosso cenário está em fase de mudança. Então a gente está meio... Parede. Olha, a gente está nova, bela parede cinza, um pouco mais sóbria e tudo mais. Só que os vídeos dos próximos dias vão estar meio loucos, porque eles foram cantados antes, então alguns vão estar mais cenário também, Deus foda, né? E em breve ainda vai ter outra grande novidade, mas vamos lá. Você é misterioso? Eu acho que você é misterioso. Só para deixar avisado, né? Que vai estar com algumas mudanças de luz e de cenário, mas no próximo ano vai estar tudo ok. Show! Esse mês de novembro também a gente recebeu muitos presentes. E de Taedison Cell, aquele Natal, a gente recebeu... Capinhas personalizadas do Elefante Literário. Que... Gente! Show! Gente! Sério! Sério! É uma na rua assim, ó. E aí, galera! Eles foram super atenciosos e prestativos com a gente na produção dessas capinhas, que são muito legais, de qualidade muito boa. Inclusive, tem várias pessoas pedindo a gente, assim, muitas, muitas pessoas. Só que a gente tem que ver isso aí, como vai ser. Se você segue a gente nas redes sociais, você já deve ter visto que a gente postou por lá essa novidade. Se não segue, siga agora. Siga agora, estão aparecendo aqui embaixo. Aproveita e deixe logo seu joinha e se inscreva no canal, se não for inscrito. Mas muito massa! Muitíssimo obrigado! A gente achou show de bola! Show de bola! Muito bom, muito bom, muito bom! Muito legal de verdade! Para quem quiser sua capinha personalizada, além de qualquer outro tipo de personalização do celular, a gente vai deixar os contatos de Taedison Cell aqui embaixo, no box de descrição, tá certo? Todas as redes sociais. E vamos lá, o book haul de novembro! Mês passado, o autor Gerson Jorion entrou em contato com a gente para saber se a gente queria receber um livro dele. E recebemos histórias de muitos amigos. É um livro com histórias curtinhas, mais ou menos uma por página. E a gente ainda não leu, mas gostamos muito da ideia. É uma coisa bem descontraída. Inclusive, tem marcadores também. E a gente queria agradecer por ele ter enviado o livro e lembrado do canal. Muitíssimo obrigado, Gerson! O primeiro livro que eu comprei em novembro, Os Machões Dançaram, de Chico Sá. Todo mundo sabe, na verdade, que eu comprei esse livro por causa dessa capa. Gente! Muito bonito! Olha isso aqui, gente! Sério! Gente! Peraí, quem gostou? Ilustrações Laboratório Secreto. Laboratório Secreto, tá de parabéns! Essa capa é linda, sério! É o final de uma trilogia de crônicas, que Chico Sá escreveu, e eu só sei isso sobre o livro. Eu também comprei O Substituto, do David Nichols. Comprei esse livro na Americanas, numa super oferta, como tem escrito aqui. Ainda tá com preço, inclusive. Me dei bem. A nota diz que é muito engraçado. Não, não é muito engraçado. Que é engraçado. Divertido. É, é. Eu não li muitos livros divertidos, eu acho assim, até hoje comédia. Então, acho que vai ser uma leitura bacana. Também comprei Star Wars, a trilogia. Essa edição especial da Dark Side, capa dura, metalizada, que tá refletindo aqui agora. Também muito bonita. Eu comprei, na verdade, porque eu não conhecia nada de Star Wars. Aproveitei, já que é a trilogia toda, de uma vez só, eu vou ler tudo e... Ou não. Mas vou ler, porque tá chegando o filme aí, né? O filme novo. Mas não, viu? Mas um dia eu vou ler isso aqui, e vou conhecer a história. O último livro que eu comprei em novembro foi A Cidade Murada, de Ryan Grodin. Ryan Grodin. É um livro que Vitor Almeida recomenda muito. Ele sempre tá falando sobre esse livro no canal, e me deixou muito interessado em ler, né? Com muita curiosidade, pra saber como é que funciona isso aqui, do que se trata essa história, que eu nem procurei ler, pra não conhecer muito. Existem três regras pra sobreviver na Cidade Murada. Correr muito, não confiar em ninguém, andar sempre com uma faca. É tipo Maze Run. Podia ser Maze Run. Podia ser. E como diz que é muito bom, vamos lá, eu vou encaixar. Esse mês eu tenderei a ser bem concisa, nas minhas compras, então teve uma promoção de submarino, inclusive Black Friday. Eu trabalhei o dia inteiro, literalmente, e nem pisei na internet. Pisou. Na internet. Sim. Sim, a pessoa pisa, se quiser. Quem quiser pisa, quem não quiser não pisa. E aí, antes disso, você compra uma promoção de submarino, por 10 reais cada livro. Queria deixar uma reclamação aqui, certo? Porque morar no Nordeste não é fácil. Aquelas. Não é fácil. Por quê? O quê? Comprei um livro, 50 reais, 5 livros, certo? 40 reais de frete. Aí você é o quê? A pessoa senta e chora, porque não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. A compra é quase duplicada, por causa do frete. Não tem cabimento. Enfim, feita a reclamação, o que é que eu fiz? Não trouxe pra cá. Mandei pra São Paulo, porque não tem frete pra São Paulo. Pra casa é amiga minha. E vou pegar só o próximo ano, porque são dessas. Eu comprei O Pequeno Príncipe, aquele livro ilustrado do filme. Comprei Planeta dos Macacos. Comprei, finalmente, As Aventuras de Sherlock Holmes, na edição de luxo, da Zahar. Comprei O Oceano no Fim do Caminho. Depois que eu fiz a compra, eu percebi que só O Aranjo no Canuck restava de fato na Milhas dos Desejados. Mas a vida tem dessas, né? É, só compra. Comprei, o que fazer. Mas fiquei muito feliz. Gostei muito das aquisições. Muitas eu comprei pela edição. Não vou mentir. Porque estão muito bonitas. Sobre as leituras de novembro, o primeiro livro que eu li em cerca de um dia ou dois foi Altos Voos e Quedas Livres, de Julian Barnes. Um livro que eu queria ler há muito tempo. Inclusive, fiz várias marcações aqui ao lado. Ele fala um pouco sobre a história do balonismo e uma relação do balonismo com a fotografia. E Julian Barnes, ele pega três personalidades importantes dessas histórias e relaciona elas três em uma história fictícia. Ele aproveita um pouco aqui pra falar sobre a esposa dele que morreu de câncer. Detalhe pra o fim do olho do livro. Ele contou muita coisa e deve ser muito bom porque, meu Deus... Isso em 120 páginas. Diga aí. É muito boa. É muito legal a narrativa desse livro. Eu não lembro muito a ordem do que eu li, mas minhas leituras aumentaram, né? Mês passado também não contou, eu acho. Não contou. Aquilo não contou. Mas li finalmente O Segredo de Emma Corrigan, Sophie Kinsella. Não achei tão engraçado como Fica Com Seu Número, mas é um livro bem divertido, super leve. Sophie Kinsella sempre é uma perfeitura muito boa. Quem tá acompanhando nossos vídeos sabe que eu participei mês passado da Rebeza Tona. Meio que deu um gás nas minhas leituras que estavam bem paradas. Mas o primeiro livro que eu li foi A Vida do Liveiro, AJ Fickrey. Foi o mesmo livro que Vitor Martins leu e eu gostei bastante. Fiz algumas poucas marcações, mas eu gostei bastante da história. O segundo livro que eu li em novembro e último livro, pois é, eu li dois livros em novembro, mas tá bom, né? A gente tá mantendo esse nível de um e dois livros até quando o tempo deixar. O segundo livro que eu li foi Léxico de Max Berry. A foto dele vai estar aqui porque eu tô sem o livro, já que eu emprestei. E Léxico é um thriller muito massa. Eu nunca tinha lido nada do tipo. Ele fala sobre uma escola pra pessoas aprenderem a persuasão e aprenderem a usar as palavras como se fossem armas e matar pessoas. E as pessoas que se formam nessa escola passam a ter nomes de poetas. Então tem uma organização por trás disso tudo. E ele conta a história de Emily e Will, só lendo pra saber como esse livro é bom. Meu terceiro livro e segundo na Revisatona foi O Centro de um Fim, por indicação de nove. Que livro é esse? Eu não consigo nem definir sobre o que ele é, na verdade. É uma... É muito reflexivo. É a história de um cara bem mais velho que faz muitas reflexões sobre a vida e relaciona com a memória e o que é a memória. Acho que a gente vai fazer a resenha, né? Eu tô aqui só respirando o fundo. Lembrando. A gente... Se vocês quiserem que a gente passa a resenha dele, os dois já leram, então a gente pode fazer uma resenha aqui dupla. Tô mostrando de cabeça pra baixo, dentro de cabeça aqui. Falem aí nos comentários se vocês querem, porque... Yes! Só isso mesmo. O quarto e último livro que eu li mês passado foi Garotas de Vidro. Era um livro que eu queria ler há muito tempo. Eu percebi que eu tô muito numa vibe de livros com temas sérios e reflexivos. Essa é a conclusão que eu cheguei da minha vida. Esse livro é sobre anaraxia, basicamente. Bulimia e anaraxia. É muito tenso, mas é muito bom. A narrativa dele é sensacional. Próximas semanas aí, está saindo resenha, porque eu já decidi. Então, se você leu, também comenta aqui, mas já vai fazer, entendeu? Também deixa aqui embaixo os comentários se você já leu algum desses livros, se você quer ler, o que é que você achou, o que é que você acha que a gente deve... A gente gosta mais de comentários, sabe? Porque é bom que a gente interage aqui. A gente sempre procura interagir, inclusive, o máximo que a gente pode. Às vezes não dá pra interagir em tempo real, porque tá muita coisa pra fazer, então a gente acaba adiando, mas a gente procura dar atenção a todo mundo que comenta e ler todos os comentários um por um. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de dar aquele joinha esperto aqui no nosso vídeo, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal se é a primeira vez que tá vendo o nosso vídeo. Valeu! Valeu! Dá certo se for assim? Parece que eu sou degolada. Eu gosto.